Oi, e aí? Agora vamos aos mitos que nos contam. Ao invés de ajudar na sua reeducação alimentar, ao invés de te ajudar na mudança de hábitos, pode te trazer alguns tipos de complicações na saúde. Isso mesmo, muita coisa que nos contam, nem tudo é verdade. Nem tudo que a gente vê aí pela internet é verdade. Então vamos ter cuidado e saber selecionar e pesquisar em pontos seguros para que a gente possa realmente ter melhor qualidade de vida. Bom, então o primeiro mito é o meu preferido, sério, eu amo falar sobre isso, que é o glúten. Eu vi uma frase esses dias, foi até uma colega minha de faculdade que me mandou, que dizia o seguinte, o problema não é o glúten, é a gula. Gente, gente, isso é mais puro a verdade. Quando a gente se alimenta de forma adequada, como eu já falei, ok, não é nenhum alimento que vai nos trazer malefícios. O glúten, para quem não sabe, é uma proteína. E não, não é uma proteína criada pelo homem, como muita gente diz. É uma proteína presente em trigos e seus derivados. Ou seja, pão, farinhas e algumas bebidas alcoólicas, como cerveja. Sim, gente, cerveja também tem glúten, tá bom? Você aí que faz a dieta sem glúten e toma uma cervejinha, você também está ingerindo glúten. Bom, então glúten, ele não faz mal. A não ser que você tenha intolerância ao glúten, a doença celíaca. Isso mesmo, se você não tem, ele não vai te trazer nenhum malefício. No caso de pessoas que têm intolerância ao glúten, o organismo acaba tendo uma disfunção e não consegue sintetizar essa proteína. Não consegue digerir de forma adequada e pode levar algumas complicações. E ter alguns sintomas como vômito, diarreia, desconforto intestinal. Se você tem algum desses sintomas, procura um médico que ele vai passar os devidos exames para ver se você realmente precisa retirar o glúten ou não. Segundo mito, lactose faz mal. Gente, a vida toda, todo mundo tomou lactose e ninguém nunca morreu. Você tem intolerância à lactose? Não. Então não precisa retirar a lactose da sua alimentação. Bom, o que seria intolerância à lactose? Nós temos uma enzima no nosso organismo chamada lactase, a qual vai digerir a lactose. A lactose, para quem não sabe, é o açúcar presente no leite, o carboidrato lá do leitezinho. Então se você tem a lactase e ela funciona de forma adequada, pode consumir lactose normalmente. Claro, gente, você não vai pegar um litro de leite, três litros de leite e ingerir toda de uma vez. Que aí sim você vai passar mal e vai para o hospital. Mas consumindo de forma adequada, você vai ficar bem, ok? Nada de exageros também. A lactose é encontrada no leite e nos seus derivados, como doces, chocolates, né, margarina. Então tudo isso a gente vai encontrar a lactose. Aí você pode me perguntar, então, se eu tenho intolerância à lactose e a lactose é o açúcar presente no leite. E eu tenho intolerância à lactose, eu tenho que parar de comer todo tipo de açúcar? Aí você vai me dizer, nossa, que pergunta exagerada. Não, tem gente que realmente pergunta isso. E eu te respondo que não. Você tem intolerância à lactose, você precisa parar de comer lactose. Outros tipos de açúcar são outros açúcares, isso não tem nada a ver. Como eu falei, a lactose é um tipo de açúcar, existem vários. Existe a frutose, que é o açúcar da fruta. Existe a sacarose e muitos outros tipos. E você pode consumir os alimentos de forma ok, tá bom? Não tem intolerância à glúten, não pare de comer glúten. Não tem intolerância à lactose, não pare de comer lactose. Vamos lá. Terceiro mito. Preciso comer apenas alimentos integrais. Será? Muita gente pensa que trocando os alimentos normais pelo alimento integral é porque vai deixar de comer carboidrato. E eu sinto de forma, meu amigo, que não. Você vai consumir o mesmo carboidrato até mais, dependendo do alimento. O que acontece nos alimentos integrais que diferenciam ele dos alimentos normais é a sua estrutura. Por quê? O alimento integral é um alimento puro, então ele chega, o exemplo do arroz integral. Ele não passa por processamentos durante a fabricação ou passa por poucos processamentos. No caso do arroz branco, ele passa por diversos processamentos e durante todo o processo de fabricação a gente vai perdendo os nutrientes, principalmente as fibras. Então os alimentos integrais, eles são mais ricos em alguns nutrientes, principalmente fibras, vitaminas e minerais. Porém, os carboidratos, eles não são perdidos, nem no alimento integral, nem no alimento super processado, que é o caso que eu dei o exemplo do arroz. Como podemos ver, os alimentos integrais, eles são mais adequados porque possuem mais nutrientes e não por serem menos calóricos. E uma coisa também importante da gente sempre lembrar é que se eu faço consumo de maior quantidade de alimentos integrais, mais água, eu vou precisar engenhar. digerir. Por quê? Porque a gente vai consumir um maior número de fibras. Quanto mais fibras, eu preciso de água para ajudar a dissolver e digerir essas fibras. Se isso não acontece, eu vou acabar ficando com constipação. Ou seja, eu não vou conseguir ao banheiro fazer as minhas necessidades fisiológicas de forma adequada. E muita gente pode ficar ressecado, né? Sem saber por quê. Quarto mito. Fruta faz mal? Ela tem açúcar. Assim como no caso da lactose, que é o açúcar do leite, a frutose é o açúcar presente nas frutas. Porém, gente, fruta não faz mal. Fruta reta em fibras, vitaminas, minerais, nutrientes gerais. Todos os nutrientes é possível que a gente encontrar na fruta. A recomendação de frutas é de 3 a 5 frutas diárias. Sendo que você pode consumir a fruta em natura, de preferência, ou em formato de sucos. Claro, gente, quando eu falo sucos, é suco natural da fruta. E não você pegar lá o suco de caixinha do supermercado e tomar. Porque aí você vai estar consumindo muito sódio. E sódio faz muito mal para a saúde. Você pode ter sérias complicações por conta disso. Tá bom? Então, quando a gente fala de mudança de hábitos, se você gosta de tomar suco, não custa nada tirar 5 minutinhos do seu tempo e ir lá na cozinha, bater o suco no liquidificador, cortar uma frutinha e só tem a te trazer benefícios. Algumas frutas possuem mais carboidrato, elas possuem mais teor de açúcar. E se você tem diabetes, eu recomendo que você procure um nutricionista ou um médico para ver quais as frutas mais adequadas para você. Caso você não tenha diabetes, não tem nenhuma restrição para frutas. Bom, alguns exemplos de frutas que possuem um alto índice glicêmico, ou seja, que tenha frutose em maior quantidade, é o abacaxi, a banana, a melancia e a manga. Existem outros, mas esses são alguns exemplos. Ah, mas eu não tenho diabetes. Então você pode consumir fruta normalmente. Como eu falei, a recomendação é de 3 a 5 frutas diariamente. E lembrar sempre de diversificar. Se eu vou comer maçã, eu não vou comer 3 maçãs. Eu vou comer uma maçã, uma banana e uma laranja. Vou diversificar. Quanto mais colorida a nossa alimentação, maior a quantidade de nutrientes que a gente vai ingerir. Tchau.